Já caiu em prova? Olha essa aqui, olha. A análise dos dados obtidos das declarações de ajustes no imposto de renda em um sistema econômico hipotético mostrou o seguinte resultado relativamente à renda anual dos contribuintes. Se uma pessoa for selecionada aleatoriamente para verificação de suas informações pela autoridade fiscal, a probabilidade de que essa pessoa tenha renda anual superior a 8 mil. Então ele está dizendo que ele vai selecionar uma pessoa aleatoriamente e ele quer saber a probabilidade. Bom, probabilidade é sempre uma divisão. Então eu vou lá, probabilidade é igual à divisão. Tá bom? Aí agora, divisão entre quem? Entre o que eu quero pelo total. Quem é o total aqui? É o total de pessoas. Porque se ele vai escolher uma pessoa aleatoriamente, ele pode escolher qualquer uma daquelas pessoas. É igual um sorteio. Vou sortear aqui. Eu posso escolher qualquer uma pessoa. Vai ficar o acaso, não é isso? Vai ficar a sorte ali de cada um. Então quem é esse total? 42 com 3, 45. 45. 45 com 15 dá 60 mil. Então eu tenho 60 mil contribuintes. O que eu quero achar? O que a questão pediu? Então probabilidade é o que eu quero pelo total. Essa é uma definição que eu gosto de usar muito. Porque fica esse conceito formal, né? Favorável pelo possível. Aí o cara fala, caramba, o que é favorável? O que é polícia? Pronto. Abreviou. É o que eu quero pelo total. O que eu quero? É só você ver o que a questão pediu. Ela quer que a pessoa tenha uma renda anual superior a 8 mil. Então eu vou ver. Quantas pessoas têm renda superior a 8 mil? Tá aqui, ó. Superior a 8 mil. É aquilo que tá acima de 8 mil. O que tá acima de 8 mil, ó. 8.001 até 12.000 é acima de 8 mil. Superior a 12 mil é acima de 8 mil. Então esse grupo aqui é o grupo que tá acima de 8 mil. O que tá até 8 mil tá aqui, ó. E isso ele não quer. Ele quer o que é superior a 8 mil. É esse grupo aqui, ó. 15 mil com mais 3 mil, eu tenho um total de 18 mil pessoas que ganham mais de 8 mil reais. Tá ok? Então aqui, 18 mil. Pra facilitar, 3 zeros com 3 zeros. Então ficou 18 dividido por 60. Aí vamos lá? 18 dividido por 60. Não dá pra dividir. 0,10. 180 por 60 dá 3. E não sobra nada. Só que a gente sabe que 0,3 ou 0,30 é a mesma coisa, né? Esse algarismo final aqui, ó. A gente não precisa colocar. Então, ó. 0,3. 0,30. 0,300. Tudo isso é a mesma coisa. O zero no final de um número decimal, ele é facultativo. A gente bota, se a gente quiser. Tanto que quando você ia pegar a sua nota na escola, aí tava lá. Assim. Aí o professor entregou a prova. O colega perguntava, quanto você tirou? Você falava 7,0? Não. Você falava o quê? Tirei 7. Esse zero aqui, ó. Ele é facultativo. Porque é um zero no final de um número decimal. Tá bom? Então, 0,3 ou 0,30 é a mesma coisa. Tá ok? Bom. Aqui. Vambora. Próxima questão. Uma sala de aula com 40 alunos fez uma pesquisa. Então, repara. Ele tá dizendo que a sala de aula tem 40 alunos. Então, ele já tá me dando aí o total. Tá vendo? Ó. Ah, não. Não. Desculpa. Ele diz que a sala de aula tem 40. Então, beleza. Fez uma pesquisa sobre a ocorrência de dengue no contexto familiar. A pesquisa consistia em tabular no universo de 120 pessoas. Então, ela acabou de dizer que o conjunto universo são de 120 pessoas. Eu tinha 40 em sala de aula. Mas o total, o universo, eram de 120 pessoas. Se cada aluno e seus respectivos pais e mães já tiveram dengue ou não, as respostas estão tabuladas abaixo. Por que que ele tá dizendo que são 120 pessoas? Porque você observa aqui, ó. Que você tem um total. Um aluno teve dengue. 39? Não. Então, eu tenho os 40 alunos em sala. Só que desses 40 alunos, eu tenho 40 pais e 40 mães. Por isso que dá o universo de 120. Tá bom? Então, o total aqui é 120. Eu tenho dois pais com dengue e 38 pais que não tiveram dengue. Nenhuma mãe teve dengue. Consequentemente, 40... Aliás, nenhuma mãe tiveram dengue, nem isso. E 40 mães, consequentemente, não tiveram dengue. Aí vem a pergunta. Sorteando-se ao acaso uma das 120 pessoas pesquisadas? Então, esse 120 é o total. A probabilidade, você sabe que é o que eu quero, dividido pelo total. Então, a probabilidade vai ficar... Quem é o total? Ele já disse, ó. Ele vai sortear uma dentro das 120. Então, o denominador aqui, ó. É 120. Agora, vamos ver o que ele quer. A probabilidade de que essa pessoa já pegou dengue. Essa pessoa já teve dengue. Dentro dessas 120, quantas já tiveram dengue? Vou até marcar aqui. Dentro dessas 120, cadê o meu marcatexto? Tá aqui, ó. Um, dois. Então, aliás, um aluno teve dengue e dois pais. Então, isso dá um total de três pessoas que já tiveram dengue. Três de um total de 120. Tá bom? Felipe, mas não tem isso nas alternativas. Tá ok. Não tem. Porque ele colocou em percentual. Então, vem comigo. Três dividido por 120. Dá pra dividir? Não. Então, vai ficar zero vírgula e você coloca um zero. Trinta por 120. Dá pra dividir? Não. Então, você coloca mais um zero e um zero. Trezentos por 120 vai dar dois. Dois vezes 120 dá 240. Pra 300 sobra 60. A partir do momento que você já colocou uma vírgula, você ganha o direito de acrescentar um zero. Seiscentos por 120 vai dar cinco. Então, ficou zero vírgula zero dois cinco. Como é que eu passo pra porcentagem? Sempre andando com a vírgula. Duas casinhas. Então, a gente anda uma, duas. Então, vai ficar dois vírgula cinco por cento. Gabarito letra A de amém. De aleluia. Até que, enfim, você definitivamente vai aprender probabilidade. Então, repara. Fala pra mim. É difícil? Não é. Felipe. Ah, mas tem outros casos mais aprofundados de probabilidade? Tem. Claro que tem. Qualquer assunto, a gente pode cutucar, cutucar e a banca sempre arruma um jeito de estar piorando. Só que muitas e muitas questões de concurso, como essas duas que eu te mostrei, você mata sabendo só a definição de probabilidade. E a partir de hoje, você não vai ficar decorando que há número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Não. Você vai decorar. É o que eu quero dividido pelo total. E o que é esse que eu quero? É o que a questão está me pedindo. Nesse caso, ela está me pedindo a chance de você tirar uma pessoa que tem dengue. Então, o que ela quer é que tenha dengue. É só você contar quantas pessoas têm dengue e colocar na parte de cima da fração. E o total de pessoas você coloca embaixo. Tá bom? Beleza. Vamos pra mais uma. Olha isso aqui. Numa urna, há uma bola numerada com cada um dos números múltiplos de 3. Para aqui. Muitas questões, eu vejo que concurseiro erra, não é porque ele não domina aquele assunto. Às vezes, ele até domina. Agora, ele acaba errando porque ele acaba interpretando a questão equivocadamente. Então, vamos com calma. Numa urna, há uma bola numerada com cada um dos números múltiplos de 3, que são maiores do que 10 e menores do que 30. Então, vamos devagar. Quem são os múltiplos de 3? Quando eu pergunto quem são os múltiplos de 3, eu estou te perguntando quem são os números que estão na tabuada do 3. Então, quem é o primeiro número que está na tabuada de qualquer número? É o 0. Depois, é o 3. Depois, é o 6. Depois, é o 9. É só a gente ir de 3 em 3. Não é essa a tabuada do 3? É você ir multiplicando 3. Tá bom? Então, vai ficar 12. Até por isso, a palavra múltiplo. Múltiplo te lembra a multiplicação. Tá bom? Então, você vai multiplicando 3. 12, depois, é 15, 18, 21, 24, 27, 30 e eu vou parar por aqui. Mas olha o que a questão está pedindo. Nessa urna, as bolas que estão ali são maiores do que 10 e menores do que 30. Então, essa galera aqui não entra, porque ele disse maior do que 10 e menor do que 30. Então, o 30 não entra. Então, quantas bolas tem nessa urna? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nessa urna, eu tenho um total de 6 bolas. Porque eu tenho 6 múltiplos de 3, que são maiores do que 10 e menores do que 30. Tá bom? Aí, vamos ver o que ele quer. Se sortearmos, ao acaso, uma dessas bolas, então eu vou sortear, ao acaso, uma dessas 6 bolas. A probabilidade, a chance da bola sorteada ser maior que 22. O que ele quer é maior do que 22. Dessas 6 bolas, quantas são maiores do que 22? O 24 e o 27. São 2 bolas que são maiores do que 2. Então, o que eu quero são apenas 2 bolas. Porque são 2 bolas maiores do que 22, que é o que a questão me pediu. Então, a probabilidade, eu tenho 2 bolas maiores do que 2, aliás, 2 bolas maiores do que 22, em um universo, em um total de 6. Quando você simplifica por 2, você fica com 1 terço. Gabarito, letra B de bola. Tá ok? Tá ok? E aí,